Ó Tô com o celular que tira a foto É as piranha vindo no foco E o DJ nenê que manda pra ela Ela é malandra, o foco é o golpe Quer ganhar o seu ibope E subir no camarote dos favela Piranha vem cá pegar o Uber Transar gostoso, mas não se note E nós vamos comer e ralar Nós tá com dinheiro e consciência Malandragem, inteligência E nada me contrariar E nada me contrariar E nada me contrariar Vida louca, tá bom ou não tá? Duas mulheres por dia e dinheiro pra gastar Tá louca, tá bom ou não tá? Duas mulheres por dia Me dá louca, tá bom ou não tá? Duas mulheres por dia e dinheiro pra gastar Tá louca, tá bom ou não tá? Duas mulheres por dia Duas mulheres por dia e dinheiro pra gastar Piranha vem cá pegar o Uber, transar gostoso Mas não se lose, que nós vamos comer e ralar Noita com dinheiro e consciência, malandragem, inteligência E nada me contrariar E nada me contrariar E nada me contrariar Vida louca, tá bom ou não tá? Duas mulheres por dia e dinheiro pra gastar Tá louca, tá bom ou não tá? Duas mulheres por dia Vida louca, tá bom ou não tá? Duas mulheres por dia e dinheiro pra gastar Tá louca, tá bom ou não tá? Duas mulheres por dia Tá louca Jerry, ai 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 amor, me dá água, essa é mais uma do Tiquê Nenê Bobô, tá? Deus me ri, socorro